Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba E som divulgações, o moral de Andaraí e Bahia Pensa em uma canção Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Na de som feria velho E som divulgações, o moral de Andaraí e Bahia Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Prepare o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na sofrinha É muita sofrência Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, baby Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, Clássinha Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no paredão E som de vulgações O moral de Andaraí, Bahia Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu som da sua vida Eu som da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu som da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Nade soferinha em Tacis do Acordeon Falando de amor Pense mais uma dose pros cachaçeiro, velho Que eu tô com meu parceiro Tacis do Acordeon E som de corações, o moral de Andaraí Bahia Toda vez que ele bebe, lembra de você E toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar E eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar As funções, o moral de Andaraí Bahia Agir simplesmente, me dá um minuto Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Pra você ser feliz, só falta eu, amiga Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu, só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz, só falta eu Só falta eu Oh, dá uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz, só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu, só falta eu, só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu, só você não percebeu André André É o VF apaixonado e na de São Fernando E som de corações, o moral de Andaraí Bahia Com a moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de Gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz 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 sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Com você Com você Com você Com você E sobre ser feliz Com você Com você Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer Você Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Iam se machucar Desce mais uma dose pros cachaceiros Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo Bebendo Não teria tanto Bebendo Chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber 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 Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer Bebendo Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Tu vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo Não teria tanto Bebendo Chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular Não doia tanto Tu vai beber Tu vai beber Bebendo Bebendo Tu vai beijar 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 Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na de som, ferinha Chorei, 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 chorei Na vaquejada, sucesso Eric Lange da Ciso da Cordeão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei wonto Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei NA vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo Um assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Oh, 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 oh Ah, sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 o passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Tá de sofrer e enjogou, Zé Mande um sinal, vida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Carro, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos São divulgações com moral de Andaraíba O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai, cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Quando eu vou te Ele vem me arrependendo Meus pensamentos pedem pra eu desistir Mas Deus começa a me ajudar Com o seu poder Com o seu poder Eu vou louvar Eu vou glorificar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou louvar Eu vou glorificar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou louvar Eu vou glorificar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou glorificar Eu vou glorificar Eu vou glorificar A CIDADE NO BRASIL Jesus morreu naquela cruz, meu irmão pra me salvar, meu irmão pra me salvar Mas o terceiro dia ele ressuscitou e foi pro céu pra nos preparar o lugar Em breve ele vem, em breve ele vem, em breve ele vem e nunca está Em breve ele vem, em breve ele vem, em breve ele vem nos buscar Meu irmão vamos adorar, meu irmão vamos adorar O nome de Jesus nosso Senhor Jeová Meu irmão vamos adorar O nome de Jesus nosso Senhor Jeová Obrigado.